Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora O coração reclama e a alma chora O sorriso apaga, tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não consigo te esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Quem sabe canta comigo Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Te amar Te amar Obrigado, gente Obrigado e valeu mesmo